De repente a gente ouve uma música antiga e tem uma familiaridade instantânea com ela, apesar de nunca ter ouvido. É uma nostalgia do não vivido, um saber não sabido ou um saber inconsciente. Pois a 18ª Ciranda de Psicanálise e Arte da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, que esse ano tem o tema Psicanálise e o Movimento Modernista Brasileiro, vai falar disso, o saber inconsciente que se transmite de geração em geração. Calma que eu explico, vamos começar pelo cenário. Em novembro de 1918, com 10 milhões de mortos, terminava na Europa a Primeira Grande Guerra. Entre 1918 e 1920, o mundo viveu a pandemia da gripe espanhola. E logo ali, em 1920, Freud publicava um dos seus mais importantes textos chamado Além do Princípio do Prazer. Nele, Freud se aprofunda na tendência humana de buscar o prazer e evitar a dor a todo custo. Só que Freud descobriu, então, que as pessoas repetem também experiências dolorosas vividas e que há um certo prazer no desprazer. E o que isso tudo tem a ver com o modernismo e o que é o tema da ciranda? Calma! Recapitulando, a Primeira Guerra tinha acabado de acabar, logo depois chegou o fim da gripe espanhola. Na sequência, Freud traz para a cena a pulsão de morte e os artistas europeus faziam o quê? Repensavam os rumos da arte. Cansados do parnasianismo, um movimento artístico que pregava a beleza e a perfeição na arte em detrimento das emoções humanas. Isto é, o parnasianismo privilegiava a forma e não o conteúdo. Enquanto isso, o Brasil, que participou da guerra, se encontrava contagiado pela euforia europeia do pós-guerra. Lá, como cá, estava todo mundo correndo atrás do prejuízo desse difícil início e final de década. Por aqui, o cenário incluía o centenário da independência, que foi comemorado em 1922. E o cenário era também de mudanças políticas, econômicas e sociais. Desde o início da República, o Brasil era dominado pela política que ficou conhecida como café com leite, formada pelas oligarquias cafeeiras de São Paulo e Minas Gerais, que se revezavam no poder central da República. Isto é, o presidente da República ou era paulista ou era mineiro. Havia ainda intensa movimentação de trabalhadores do campo para as cidades em busca de empregos no novíssimo parque industrial que começava a florescer, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Imigrantes europeus e japoneses continuavam a aportar no Brasil em busca de melhores oportunidades. Por aqui, a intelectualidade refletia a Europa e se mostrava cansada das amarras impostas pelo movimento parnasianista. A necessidade de uma nova estética para interpretar a realidade em mutação se impunha. Então, vamos voltar um pouquinho à Europa. Em 1921, os europeus vêm surgir outro texto de Freud importantíssimo, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Nesse texto, Freud analisa como as massas se formam e como elas atuam sobre seus participantes para se manterem coesas unidas em torno de um líder. Freud mostra também que as massas se organizam para repelir, isto é, odiar. Amar algo ou desejar, isto é, amar alguma coisa. Para Freud, a massa funciona mais no id, o puro prazer ou a pura porção de morte, a porção de morte em estado bruto, isto é, a massa coloca o ser humano em uma posição na qual não há limites. Na massa, o ser humano desconhece o não e se torna, ou acredita que está, mais forte ou poderosa naquele grupamento pequeno, que pode ser pequeno, médio ou imenso. Então, não era para menos que Freud escutava o que não estava ainda revelado. Vindos da Alemanha, que saíram humilhadas da Primeira Grande Guerra, ouviam seus primeiros acordes do nazismo. E logo ali, do ladinho da Alemanha, era motivo de preocupação o avanço do comunismo, que rugia forte na então União Soviética. E o movimento modernista? Bom, nesse cenário agitado pelos novos discursos, com a juventude se preparando para soltar a franga no que viria a ser conhecido como os loucos anos 20, o nazismo dando as caras logo ali na esquina, os artistas estavam como? Certamente em estado de pura excitação, querendo soltar as amarras da sua arte, porque, gente, estava claro que no futuro não se poderia esperar muita coisa. É nesse embalo que surge na Europa o movimento modernista, uma crítica aos modelos parnasianos e uma proposta de ruptura com o academicismo. No Brasil, jovens artistas irreverentes e contestadores, intelectuais burgueses, descendentes das oligarquias cafeiras, com dinheiro para viajar para a Europa, fizeram exatamente isso. Viajaram para a Europa e voltaram de lá cheios de ideias e chutando para debaixo das verdejantes paisagens de Minas e dos cafezais paulistas o prato que até então haviam comido. Aqui os artistas plásticos, escultores, escritores, músicos adaptaram as ideias modernistas à realidade brasileira, valorizaram a nossa identidade, a nossa cultura e tudo o que dizia respeito ao povo brasileiro. Influenciados pelas vanguardas europeias, nossos artistas trouxeram estilos como futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo, criando uma obra única e peculiar que se misturava com a cultura brasileira. Na pintura surgem obras como Abapuru e na literatura se destaca o personagem Jeca Tatu de Monteiro Lobato. É o surgimento de uma nova estética que permite a experimentação e o arrojo inovador nas artes plásticas e o uso da linguagem coloquial na literatura contra pontos marcantes ao formalismo parmasianista. Como só ia acontecer, o movimento recebeu severas críticas, sendo os artistas comparados a doentes mentais. Depois de apresentar o seu Jeca Tatu, o escritor Monteiro Lobato veio a ser um ácido implacável crítico do movimento modernista. Apesar de você, o movimento modernista teve tal importância que influenciou outros tantos movimentos que vieram depois balançar e trazer mais arrojo e mais criatividade à cultura brasileira. Podemos citar a bossa nova e o tropicalismo nos anos 1960 e a lira paulistana nos anos 1970. Mas, gente, se até hoje, subverter a ordem, propor novos modos de pensar e manifestar-se artisticamente machuca o conservadorismo, imagina em 1922. Nas entranhas das reações contrárias ao movimento modernista, Freud vislumbrou o ovo da serpente que nascia em plena Europa nos anos 1920. Nascida do inconsciente do artista, da artista, no caso, pode-se dizer que a obra O Ovo, de Tarsila do Amaral, representa o que estava por vir e que culminaria cerca de 20 anos depois, na Segunda Grande Guerra. E o que podemos escutar dos ecos de 1922, da Semana de Arte Moderna de 1922, em 2022? É isso que nós vamos falar na Ciranda de Psicanálise e Arte. E se você ainda não se inscreveu, corre lá e não vai perder, né? Vem participar conosco dessa incrível jornada que nos levará do futuro ao passado, com passagem de volta para o presente. 18ª Ciranda de Psicanálise e Arte, com o tema Psicanálise e o Movimento Modernista Brasileiro, é uma realização da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro e acontece sexta-feira, 23 de setembro e sábado, 24 de setembro de 2022, via Zoom. Corre, se inscreve, eu vou estar na mesa de sexta-feira, 23 às 15h30 e vou ficar de olho se você está lá na plateia. A gente espera vocês, vai lá e se inscreve. Beijos! A gente espera vocês, vai lá e se inscreve.